Fala galera do blog do tio Bob, beleza? Bruno Belber aí com mais uma review pra vocês Hoje estou com meu amigo Eduardo Correa Alguns já conhecem ele já, da nossa convivência aí Marcelo Como eu já havia falado Hoje a review vai ser sobre a limpeza do talude E eu peguei um talude emprestado do meu amigo Porque o meu estava limpo E acabei vendo uns detalhes, uns aspectos diferentes do meu E como vocês podem ter visto aí ultimamente O pessoal postando fotos do talude todo danificado Há boatos aí que deve ter falso, algo do tipo Não posso afirmar com toda certeza que tem Mas que no mínimo é estranho Eu vou pegar aqui Um certo brilho Só que o dele era muito maior Eu meio que achei estranho A princípio E pegando eles na mão O meu É bem mais pesado Com licença Ó Tá É bem rígido o barulho E quando eu peguei o do meu amigo Que é esse daqui Agora ele está limpo Agora ele está limpo Mas no tutorial ele estava bem sujo Aí vocês vão ver eu limpando Tá Deixa o olho passar Vocês vão escutar o barulho Ó É muito estranho Esteticamente é muito parecido com o meu Outra coisa Outra coisa que eu percebi também Que nessas fendinhas aqui O meu é bem junto E o dele é bem É meio abertinho Tá Onde é parafusado Oi? Onde é parafusado Onde é parafusada Tá O Eduardo tem o igual o meu Ele também achou bem estranho Tá usando aqui Como vocês podem estar vendo Tá E na limpeza eu fiquei meio com receio de ó Fiquei com certo receio De acontecer alguma coisa Então é assim O método que eu utilizo no meu É o mesmo Só que o tempo eu usei redobrado Porque eu não sabia se entortar Se ia ficar enrugado Ou algo do tipo Tá É isso daí A gente está fumando aqui Estou testando os Masaya Acredito eu que Daqui a uns dias vai chegar no Tio Bob Tá Sexta-feira chegou um container Muito carvão Muita novidade aí para vocês E vai ter mais ainda Novidade aí para vocês Tá É isso aí Vocês vão ver o tutorial Espero que vocês gostem Qualquer dúvida É só você falar comigo Me procurar Que eu vou estar ajudando vocês Tá E lembrando Quem é de menor Que não tem muito Muita praticidade De estar usando fogão Tá mexendo com fogo Água quente Pede auxílio aí Do pai Ou da mãe Ou de algum responsável Tá Porque vocês podem estar se machucando Beleza Abraço Fala galera Voltando aqui Como vocês podem ver Esse daqui é o meu calude Tá Vou mostrar para vocês Ó Barulho ó Bem seco Tá Esse daqui é o que eu peguei para Fazer a limpeza Do meu amigo Ó o barulho Os produtos que vocês vão estar utilizando É esse limpol aqui Ou algum similar tá Aquela pasta meia Deixa eu dar o foco aqui Meia azul tá Não sei se vocês vão conseguir ver Azul, verde Bombril Tá E esse produto rosa aqui Não sei se se chama baú Limpa baú O cheiro é bem Bem idêntico ao limpa baú Tem Tem um rapaz que passa aqui na rua Que ele vende esse produto aqui Vocês podem encontrar aí Com facilidade em alguma Casa de utensílios Algo do tipo tá É Como vocês podem ver aqui no cronômetro É Já quase quatro minutos Tá água esquentando Tá Já tá meio que ideal Vou pôr Vou pôr aqui Sempre tirar a borrachinha Que tem ali É o nível da água Tem que ser um pouco acima Pra poder cobrir E deixa um minutinho Dois minutos aí Pra amolecer bem a sujeira Tá Assim que eu pegar ele de volta Eu volto com vocês aí 1 minuto e 5 segundos Tá A água tá borbulhando Eu vou utilizar um garfo aqui Pra auxiliar na... Pra tirar aqui, tá Como vocês podem ver Tá bem quente Opa Vou utilizar aqui ó Um pouquinho mesmo Tá Vocês podem ver Que eu nem preciso fazer tanta força Pra tá tirando a sujeira Tá Não fiz força nem nada Tá Tirar a água aqui ó Ó como já tirou o excesso da sujeira Tá Não tem segredo Beleza Com o... Com a tampinha A mesma coisa Tá Apesar que ela não fica tão suja Essa pasta Além de ela ajudar A tirar sujeira Ela já dá um brilho bacana Tomar cuidado que tá muito quente Segura aquela parte da madeira Do garfo Não Já tá mais tranquilo agora Já tá mais frio então dá pra Manusear Calma ó Manusear com o que? Com o pé Vocês podem tá vendo Tá muito mais limpo Se vocês não tiverem satisfeita Quiser limpar mais ainda Volta pra água Toma muito cuidado pra não se queimar Deixa mais um tempinho Pra tá amolecendo mais ainda Até ficar o... sei lá o ideal pra vocês aí Então galera Esse daqui é o resultado final Tá Pausou aí Não, não, ela não amplia Tá, tá bem limpo Beleza Então a parte nojenta aqui Deixa eu ver Aí sai Eu nem tinha até esquecido Dessa parte aqui interna Tá Tá bem limpo Eu voltei na... Na água quente Umas duas vezes Mas isso aí Sem novidade Eu fiquei com um certo receio né Porque Como ele é bem diferente do meu Então eu já não sei se... Se é original ou não Eu fiquei com bastante atenção Pra ver se não... Não danificava nenhuma parte Então tem que prestar bastante atenção nisso Tá, tá bem limpo Agora a gente vai pra segunda parte Da limpeza A gente vai despejar essa água quente aqui mesmo Esfriar a panela Tá fria O que vai consistir a segunda parte da limpeza Se o teu calude tiver um pouco... Mais escuro Algo do tipo A gente vai tá utilizando aquele produto lá Que é o... Limpa alumínio Panela Sei lá Você precisa... Pode despejar bem pouco mesmo Não precisa de muita Tá Pronto Vocês podem ver ó De início O aspecto fica meio estranho mesmo Tá Você mexe Nele dentro Fede demais isso daqui Tá Foda Vai Ó Prestar atenção Pra que Todas as partes Todos os lados Fiquem molhados Que peguem todos os lados aqui O produto químico tá É... O ideal é vocês Utilizarem com luga Porque é muito forte esse produto aqui Pode dar uma reação Quem for alérgico Tá Deixo um tempinho aí Parado Eu vou dar um tempo de uns Cinco minutinhos Aí eu volto já Limpando Vocês podem ver até a panela aqui ó Ela vai ficar até mais clara aqui ó Ela tem duas camadas aqui ó Uma escura Porque a gente utiliza bastante ela E a mais clara Tá Aqui é o nível da água Vocês podem ver Ela vai ficar até branquinha também Beleza? Então galera É... Removi aqui o calude tá Vocês podem ver que tem umas... Que ele fica meio branco Fica num... Meu Deus do céu aí Fica um aspecto meio estranho ó Tá ó Fica bem mais limpo tá Vocês podem ver Ele meio que... Tira o brilho ó Mas pode ficar tranquilo ó Que aí você... Vem com detergente mesmo Você pode limpar tá No começo da primeira vez que eu fiz Eu fiquei com bastante receio Porque ficou numa... Uma cor meio estranha Tá Vocês podem deixar até mais tempo aí Naquele produto químico Esse daqui como que é o... Supostamente eu acredito eu que tem uma... Uma origem meio duvidosa Não sei se é original Então eu não deixei muito, muito tempo Tá Tá bem estranha Tá Essa foi a segunda parte Agora... A terceira parte Vai ser novamente Vocês vão utilizar aquela pasta Tá Aqui tem o nome de Limpol mas... A mãe de vocês podem conhecer por outro nome tá Essa pasta Vou utilizar ela novamente Pra dar um brilho no calude Tá Porque aí pelo produto químico Ele fica meio... Embranquiçada E você utilizando essa pasta aqui Ela dá o brilho novamente É isso Beleza? Espero aí ter ajudado vocês Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado É... É um pouco... Demorado Eu... Eu costumava sempre fazer isso Depois da... Da minha sessão Mas é... É meio que... É bem trabalhoso Então eu passei meio que fazer Uma vez por semana Atualmente eu voltei a utilizar o alumínio Não tô usando o calude tá Mas... É... Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Eu falo umas 10 vezes isso daí Não é difícil tá E... 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 Lembrando ó... Aquele produto químico Rosa que eu utilizei Se vocês forem... Tá mexendo... Pegar com a mão Não tiver uma espátula Ou... Um garfo Usa sempre uma luva Porque é muito forte aquele produto tá Deixa ele... Uns 5 minutos Pra pegar todas as partes Porque senão uma parte vai ficar embraxada A outra vai ficar meio escura Assim que você tira Do produto Fica um aspecto bem estranho Não precisa ficar com medo Tá... É só você fazer todo o processo que eu ensinei pra vocês Usar aquela pasta de brilho Depois pega um detergente Com uma esponja normal Limpa de novo Limpa bem Porque... A gente não pode fumar Utilizar um negócio Que a gente vai tá Puxando pro nosso corpo E... Tem algum resíduo químico né Que vai acabar fazendo mal Beleza? Então é isso aí Se possível Se inscreva aqui no canal Clique no gostei entendeu? Compartilhe no Facebook É isso aí Muito obrigado aí vocês Um bom final de semana Abra!